Olá minha gente, tudo bom com vocês? Vim correndo aqui trazer as novidades da Fica Bela. É uma loja, gente, parceira aqui do canal que trabalha com uma grande variedade na moda feminina, também no infantil, gente. A variedade aqui é o que não falta, pessoal. Ela entrega tanto aqui em Caruaru, como também lá em Santa Cruz do Capibaribe, 10 peças, o pedido mínimo. E também tem o box, você que vem aqui pra feira Setor Fundac em Caruaru, o endereço dela fica no Setor Fundac, rua 38, quadra E, box 176 e 177. Eu vou deixar tudo certinho na descrição do vídeo e no comentário fixado. Já tá os contatos aí, gente, de atendimento, né, pra você entrar aí e falar já com a Fica Bela. Eu vou mostrar aqui através do catálogo esse vídeo, mas você querendo comprar a presencial, ela também tem o box, você fala certinho aí com ela, né, e também vai lá na feira Setor Fundac, a partir do domingo ela já tá lá e na segunda também até o meio-dia. Vamos conferir, gente, aqui bem rapidinho através do catálogo. Olha só a variedade aqui, ó. É muita coisa aqui pra você comprar no atacado, gente, olha. Você compra de tudo em uma só loja. Vamos começar daqui, gente, ó, as blusinhas que tá super em alta na estampa de onça, de zebrinha aí, ó. Fica apenas 13 reais na malha gold. Olha só, gente, que lindas. Elas vestem até o tamanho 46. Tá muito em alta aí, gente, essas estampas, ó, as manguinhas, manguinha princesa, né, e tem todas essas estampas aí disponíveis, viu, minha gente, ó. 13 reais apenas. Tem assim também, gente, com golinha alta, também com várias estampas. Fica também de 13 reais. E tem esse outro modelinho também, ó, com as manguinhas princesa. Qualquer blusinha dessas daqui, gente, ó, 13 reais. Vai mudando apenas o modelo, né, e elas é um tamanho único, mas vestem até o tamanho 46. E ainda tem esse modelinho, gente, olha que linda, né, de 13 reais, também nas estampas do momento aí, gente, com estampas de zebra, de animal print, também, ó, das oncinhas, né, que tá super em alta. Pra vocês aí que tá procura, gente. Então, encontrou aqui na Fica Bela. Ela tem de tudo aqui. Essa variedade aqui é incrível. Olha só essas camisetas tamanho G, na malha fria, Liganete, de 11 reais. Elas também vestem até o tamanho 46 e tem variedade de estampas. É ótimo comprar aqui, gente, que ela tem bastante variedade. Tem vestidos também, ó, os vestidos, é, que fica de 20 reais. Com as manguinhas bufantes, também tem as estampas do momento, ó, em animal print, em zebra. Fica 20 reais o vestido na malha gold, tá bom, minha gente? Ele também é um tamanho único, mas que veste até o tamanho 46. É esse modelinho, gente, aqui, ó, com babadinho, com manga e tem variedade de estampas também, ó. Tá vendo, gente? 20 reais apenas. Tem esse outro modelinho também, ó, que fica de 20 reais. Também tem eles lisos e tem eles assim também, ó, nas estampas animal print e zebrinha, né? 20 reais também, tamanho único, mas veste até o 46. Tem as blusinhas de manga com detalhezinho embabado na malha canelada. Fica de 13 reais, também veste até o 46. Várias cores. Tem elas assim também, gente, ó, as blusinhas básicas na malha canelada. Fica 13 reais. Tem várias cores disponível também. Pra mais informações, vocês entram em contato com a loja, né, pra conferir toda a variedade. Olha essa, gente, que linda. Ela é golinha alta na malha canelada, estilo regata, gente, 13 reais apenas. Tem variedade de cores também, ela assim, na malha canelada lisa. E tem assim, gente, com as manguinhas bufante, né? As manguinhas princesa, que vocês procuram bastante. Também fica de 13 reais. E uma variedade de cores aí, incrível. Olha só que lindas, né, minha gente? 13 reais. Todas essas que a gente tá mostrando, gente, elas vestem até o tamanho 46. Isso porque a malha é boa, estica bastante. E se adequa aí com o corpo vestindo até o 46. Olha também a novidade aqui, ó, de blusas xadrez feminina importada. Que fica de 25 reais do P até o tamanho GG. Aí, são várias estampas também aí, ó, no xadrez, né? Que tá sendo muito procurado, né, gente? O xadrez também. Olha só os vestidos plus size com manguinha. É na malha gold. 35 reais. Eles vestem do 48 até o tamanho 50. Olha só, gente, no plus size também é ótimo, né? Vocês que vivem me procurando, Suzana, mostra peças aí no plus size. Olha, chegou aqui, novidades da Fica Bela pra vocês, ó, no plus size. Tem as blusinhas também, ó, de alça no plus size, na malha fria, ali, ganeto, de 11 reais. Veste do 48 ao 50. Também várias estampas pra vocês tá conferindo. Pra vocês conhecerem toda a variedade, vocês entram em contato. Eu vou deixar tudo certinho aqui o link pra vocês já clicar e já vir correndo aqui conferir o catálogo. Olha as blusinhas também plus size, na malha gold. Fica de 11 reais também essas, com variedade de estampas aí, ó. Bem colorida aí nas estampas floral. Veste também até o tamanho 50. Tem saia longa também estampada na malha gold. Olha só como é barato, gente. 15 reais. E elas vestem até o tamanho 46 também, ó. E tem as estampas novas também no animal print aí pra vocês. Vestidos curto regata na malha gold. 17 reais. Esse veste até o 44, minha gente, ó. Ele tem a costa estilo nadador. Várias estampas, um tamanho aí abaixo até do joelho. Aí fica bem legal também pra vocês que procuram peças assim, gente, ó. Na altura do joelho, peças de ótima qualidade aqui, direto da fica bela. Tem esse modelinho de alça na malha gold também, ó. 17 reais. Eles vestem até o tamanho 46. É uma maravilha, gente, aqui. Porque a mercadoria dela, é... Vocês conseguem comprar do tamanho único que veste até o 46, até o tamanho plus size. Então, você pode comprar tudo variado aqui. Pra vocês que trabalham com variedade, com modinha, né. Aqui é ótimo pra vocês comprar. Na fica bela, que ela trabalha com variedade de modelos aqui, ó. Uma variedade incrível. Também tem esse modelinho, gente, curto, com laço, na malha gold, que fica de 17 reais. Olha só, gente, como é lindo, né. E tem várias estampas pra vocês sempre tá renovando. Porque trabalha com modinha, sempre tá renovando aí, acompanhando as tendências de um momento. Olha só esse modelinho de vestido curto. Ele é regata na malha gold, 17 reais. Tem também as estampas disponíveis aqui pra vocês. Tá conferindo. Tem assim, gente, com manga também, ó. Na malha gold, fica de 17. Esse também veste até o tamanho 46. Esse modelinho com manga. Tem assim também, ó, com alça. Esse de 33, modelinho longo. Olha que lindo, gente. E sempre tá renovando, ó. Com estampas também nova, agora do momento. Fica 33, esse veste até o 48. Tem assim também, ó. Esse outro modelinho, ele tem uma faixinha que amarra, né. Alça larga, 35 reais. Esse modelinho. Várias estampas também, ó. Olha só que lindos, né. Então, a gente vai conferindo aqui toda a variedade da Fica Bela, moda feminina. E também trabalha com os tamanhos infantis. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Olha esse também, gente. Ó, veste até o 50. Esse modelinho. É cada um mais lindo que o outro. Vocês conferem tudo aqui, viu. Minha gente, eu vou dar uma mostradinha aqui rapidinho no catálogo. Mas vocês entram em contato e conferem com calma todos os modelinhos. Olha só que lindo. Esse com babado, ciganinha também, ó. Pode usar ele ciganinha. Fica 35 reais. Ele veste até o tamanho 50 também, ó. Tem vários modelinhos, gente, que vestem até o tamanho 50. Eles com babado também, longo. Que pode usar com as manguinhas estilo cigana também, ó. Você escolhe a opção aí pra uso, tá vendo? Olha isso aqui também, ó. Com a faixinha do próprio tecido. Pra fazer aquela amarração na cintura também, ó. Fica 35. Mais variedade aqui das blusinhas importadas com manga. Elas ficam, gente, de 30 reais. Essas blusinhas bem arrumadinhas também, ó. Dá pra moda evangélica também, ó. Essas blusas, tá vendo? Fica 30 reais. O tamanho delas é do M até o tamanho GG, viu, minha gente? Olha só. Que ótimo, né? Elas lisas. Tem assim também, ó. Dessas de 25 reais do P ao GG. Tem várias estampas também. Elas são uma pegada assim mais social. Olha como fica lindo, tá vendo, minha gente? Elas ficam lindas demais. Fica 25 reais. E tem elas assim também, ó. Com amarração. Que fica 25 reais, gente, ó. Do P até o tamanho GG. Esse outro modelinho com manga é muita variedade. Aí as estampas vão variar daí, tá certo? Ó, 28 reais do P ao GG. Tem mais modelinho aqui, ó. Da xadrez feminina também, ó. Fica 25 reais do P ao GG. Tem esse outro também, ó. Bastante. Variedade aí de blusas no xadrez também, tá bom? Olha aí, gente. Aproveita, né? E já vai garantindo aí sua mercadoria. Não esquece de falar que viu aqui no canal. Suzana Figenia que me ajuda bastante. Esse modelinho longo com detalhe. Embabado, gente. No busto, olha. Veste bem demais esse vestidinho. Fica de 33 reais. Lembrando que já são valores de atacado, viu, pessoal? Aqui na Fica Bela já tá o catálogo de atacado aqui pra vocês. Olha esse, gente. Que lindo também. Um vestidinho curto. Com manguinhas. Fica de 16. Ele veste até o 46. E mais um modelinho também de 16. Na malha canelada. Tem várias estampas também, ó. Como vocês estão conferindo. 16. Tem as blusas de senhora. Malha fria. Liganete. Fica de 11 reais. Essas daqui, gente, ó. Tem variedade. Elas são grandes. A forma veste até o tamanho 50. E tem as blusinhas também, assim, com a manga princesa. Na malha canelada. Fica de 13 reais apenas. Olha só que lindas, né? Tem várias cores. E aqui na linha infantil, gente, ó. Tem calcinhas de 6 reais apenas. Com aplicação. Veste do 7 ao 18 meses também, ó. Aí, tem várias cores, né? Com os desenhos, com os bordados. Tem esse outro modelinho mais arrumado. A bunda rica de 12 reais. O pedido mínimo é 5 peças por modelo. Viu, minha gente? Dessas daqui. E o pedido mínimo, 20 peças. Aí, tem variedade. Tem assim também, ó. Os kits de 17 reais apenas. Olha que lindas também, ó. Pra mais informações, vocês entram em contato com a loja. Pra conferir, tirar dúvidas, tá certo? Tem um kitzinho, assim também, de 16 reais. Apenas. Olha que lindo, gente. Já acompanha a tiara. É os kits bebezinho também. Que ela trabalha, ó. Do 7 ao 18 meses. Fica 16 reais. Tem assim, gente, ó. No rosa pink também. Esses aqui já fica de 15 reais. Lindos demais, né, minha gente? E tem esse outro modelinho, gente, com renda. O vestido com renda. Que fica de 17 reais. Tem várias cores também, ó. O vestidinho já acompanha a calcinha bunda rica. Tem muita variedade, ó. O kit fofura também, ó. 16 reais. Esse já veste do 1 ao 3 anos também, ó. E tem várias cores também, ó. Desses modelinhos aqui. Nos kits bebezinho. Tem assim também, gente, ó. O vestidinho balonê de 17 reais. Veste do 2 ao 5 meses também, ó. Ela tem muita variedade. Aí dá pra vocês comprar bastante aqui. Variando aí os modelos, né? Com a fica bela. Tem os conjuntinhos masculinos de moletom flanelado com bolso. Fica 31 reais do 2 ao 12 anos. Aí tem variedade, viu, minha gente? Tanto trabalha com masculino, como também com a linha feminina infantil. A gente já vai tá mostrando tudo aqui. Olha o feminino também, ó. 31 reais também, do 2 ao 12 anos. Aí tem as variedade aqui de cores também. Tem modelinhos que dá pra usar tanto no masculino como no feminino também, ó. Vocês vão conferindo aqui e você faz o seu pedido aí. Confere tudo com a loja e combina tudo aqui com ela, tá bom? Olha o conjuntinho de 15 reais do 4 ao 8 anos. Tem várias cores também. Olha que lindo, gente, os conjuntinhos, né? É uma fofura, gente, ó. Tem bastante variedade de cores. E também, gente, eu vou deixar tudo certinho também na descrição do vídeo. O Instagram também aqui da loja pra vocês conferirem. Olha os macaquinhos ciganinhos também de 9 reais. É muito barato, ó. Pra você que trabalha com pecinhas baratinhas, tem lojinha de preço único, ó. Tem esse outro modelo de macaquito de 9 reais na malha Samaplex. Tem várias cores também, ó. Várias estampas. A gente mostra algumas aqui, mas ela tem muito mais aí. Trabalha em atacada, então tem variedades. Olha esse outro modelinho de 9 reais também na malha Samaplex. Tem assim também, gente, ó. O macaquito regata de 9 reais do 4 ao 8 anos. Esse modelinho aqui de macaquito. Tem várias estampas também, ó. Coisa mais linda, gente. E tem assim também os conjuntinhos de leg que fica de 9 reais. Do 2 aos 6 anos, apenas 9 reais. Esses modelinhos aqui, né? Os conjuntinhos com leg e blusinhas. Aí tem também os conjuntos masculino regata. Fica de 9 reais do 2 aos 6 anos. Aí tem variedade também, ó. Sempre tá renovando. Olha, gente. Tudo isso vocês conferem com a fica bela. Aqui, moda feminina. Tem vários modelos de conjunto, ó. Nem dá pra mostrar tudo em um único vídeo. Pra conferir tudo, vocês entram em contato, né? Que as pecinhas também aqui infantil, ó. Fica bem baratinho, ó. 9 reais. Tem vários modelos macaquito, vestidos, conjuntinho, ó. Tanto no masculino, quanto no feminino. Tem as calcinhas bunda rica também, ó. Tudo vocês conferem, ó. Essas daqui de 6 reais. Bem baratinha no algodão. Com acabamentozinho no bico, tá vendo? Tem um lacinho. Então, gente. Eu vou encerrando por aqui. Pra mais informações e conferir todo o catálogo, vocês entram em contato, né? Que eu vou deixar tudo na descrição, no comentário fixado. Já vai tá o link. Vocês clica. Já entra aqui direto com o contato aqui com a loja. E você já vai olhando aqui o catálogo. Já vai escolhendo aí o seu pedido aí. O modelinho que você preferir. Tá certo, minha gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele joinha. Se inscreve no canal. Não esquece, gente, de compartilhar também o vídeo. É muito importante. Vocês, dessa forma, me ajudam bastante. Compartilhando, deixando seu comentário. Falando aqui ao fornecedor que veio através do canal. Suzana F. Gênia. Me ajuda bastante também. Tá bom, minha gente? Então, vou encerrando. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri